Olá, essa é a primeira edição do Direto da Bolsa. O governo realizou nesta manhã o último leilão de concessão de rodovias e também o mais disputado do ano. Quem levou o trecho da BR-040, que liga Brasília ao Rio de Janeiro, foi a Invepar, com um deságio de 61%. A Invepar desbancou empresas que eram consideradas favoritas, como a Eco Rodovias e a Triunfo. Depois do leilão, a ação ordinária da Eco Rodovias tinha alta de quase 3%, e o papel da Triunfo subia próximo de 1%. Enquanto isso, Ibovespa também estava em terreno positivo, com leve alta de 0,20%. Essa foi a primeira edição do Direto da Bolsa. Outras notícias de mercado você encontra aqui em Exame.com.